E eu me lembrei de um caso que o padre Francesco Bamonte, que é o presidente atual da Associação Internacional dos Exorcistas, conta, que ele ia fazer um exorcismo, que era um caso bem difícil, e naquele dia ele teve muitos combates. E eu não lembro direito dos combates, mas eu sei que ele teve uns combates pessoais, ele teve uns combates difíceis lá na sua vida pessoal, no seu trabalho, e ele chegou para o exorcismo cansado, na parte da tarde. Parece até a minha viagem para Porto Alegre hoje, meu Deus, foi difícil chegar, o avião balançou demais, foi muito complicado pousar aqui no Salgado Filho, mas deu tudo certo, graças a Deus a gente rezou aos anjos. E aí ele conta que na hora do exorcismo ele estava esgotado, quando foi começar o exorcismo, ele começou as orações e o demônio, manifestando na boca da pessoa, disse, Ah, Francesco, gostou do que eu preparei para você? O dia hoje foi especial, não foi? E ele já estava cansado, e de repente ele parou, teve uma iluminação do anjo da guarda, não é? E aí ele começou a oferecer, e ele começou a oferecer, e dizer, Eu te ofereço, pai, todas as dificuldades que eu sofri hoje, eu te ofereço por essa libertação, por essa pessoa, eu te ofereço a Virgem Maria, tudo que eu sofri, e naquela hora o possesso, e o demônio na boca do possesso começou a dizer, para, para com isso, não oferece, para, para. Aí o padre, aham, e aí continuou oferecendo mais e mais e mais, claro que a libertação aconteceu. Isso é uma arma secreta para a gente, né? Porque o demônio quer que a gente murmure, e às vezes a gente não tem noção como a reclamação, a murmuração, é um louvor de Satanás. Será que a gente já pensou nisso, né? Será que as pessoas que nos acompanham já pensaram quantas vezes você reclama e você está louvando a Satanás? E quando as coisas acontecem, você oferecer por alguma intenção, talvez um filho que está precisando de uma conversão, talvez um emprego que você está pedindo, talvez um marido que está difícil, eu ofereço isso pela conversão do meu marido e tal. E naquela hora o demônio, talvez, claro, a gente não vá ouvir, porque o possesso estava lá na frente do padre, mas a gente tem a certeza que o demônio vai ficando derrotado com essa oferta. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá.